E aí gente linda desse YouTube, eu tô muito empolgada porque hoje a gente vai falar de lançamento e é um lançamento bom, que é aquele lançamento que eu indico pra vocês de fato. Esse vídeo aqui é uma parceria com a Visela, eu trabalho com a Visela já há 3 anos. Gente, é uma marca que eu boto minha mão no fogo, eles não lançam por lançar, tá? Todos os lançamentos deles são pensados, tem muito estudo e tecnologia por trás. Eu vejo isso, gente, tem uma química por trás de tudo, então ela é a responsável por trazer esses produtos com uma qualidade. Inclusive vocês vão ver que os ativos que a gente vai encontrar nessa linha são poucos, mas são ativos que vão fazer e vão trazer resultado pra pele. É a linha Vitamina C da Visela, que inclusive tá lindíssima, eu amei. Assim, não tinha como ser de outra cor, né? Porque é Vitamina C, mas esse laranja aqui tá lindo demais, gente. Inclusive você consegue comprar no site com o kit que vocês estão vendo aí, o insert. Esse kit, ele vem com os 3 produtos, a Necessaire, que inclusive, essa Necessaire, gente, é super grande. Olha o tamanho dela aqui comparado com a minha cabeça. E eu gosto porque ela abre assim, ó, bem toda, sabe? Pra você botar maquiagem, coisas aqui pra você viajar ou, enfim, usar como você quiser. E também tem essa toalhinha do mini Pandacórnio, essa mini toalhinha do Pandacórnio. Olha que fofa, que eu vou usar, sabe, pra fazer o quê? As unhas, limpar os esmaltes aqui. Dá até dó, né? Eu sei, mas ela é perfeita pra isso. Gente, vamos falar da linha. Primeiro produto, a gente tem o sabonete facial que não tem sulfato. Eu amei isso daqui, porque brasileiro é um negócio, né? Que gosta daquela espuma, porque se eu não tiver espuma, não limpa. Gente, isso não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, tá? Inclusive, o fato de não ter sulfato não vai agredir sua pele. Ela vai limpar ali gentilmente, sem tirar aquela barreira de proteção da sua pele. Então, pra você que tem a pele sensível, a pele seca, é ótimo. Porque você não vai sentir aquela sensação de repuxamento. Principalmente agora, no outono e inverno. Por falar nisso, em ressecamento, vocês estão tomando água, ó? Olha aqui, ó. São duas e meia da tarde, ó. Já tô quase batendo minha meta, tá? É uma meta atingível de dois litros e trezentos. Eu vejo uma galera na internet tomando quatro litros de água. Eu falo, cara, eu não consigo. Eu não consigo tomar quatro litros. Inclusive, comenta aí quantos litros de água você toma. E se você toma só um copo, eu quero que você me conte. E você tem que começar a tomar mais. Uma dica que eu venho no TikTok é, toda vez que você for tomar água, você toma doze goles de água. Porque aí você consegue bater sua meta. É uma dica pra vocês. Então, vamos lá. A linha inteira tem vitamina C estabilizada. A vitamina C é super difícil de estabilizar. Porque ela oxida e perde o efeito muito rápido. É que nem suco de laranja. Se você faz suco de laranja de manhã pra tomar à noite, você tá tomando errado. Você tem que fazer e tomar na hora. Porque ela oxida e perde todos os nutrientes, as vitaminas ali. Então, com a vitamina C pro nosso rosto, é a mesma coisa. Então, ela é estabilizada. Então, ela entrega o máximo de porcentagem ali do que ela te promete. Sabe? Meu vocabulário tá ruim. Tá ruim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E é uma nanovitamina C. Esse sabonete aqui, além de tudo, ele tem silício orgânico. Que é o segundo elemento mais presente na terra, depois do oxigênio. E o terceiro elemento mais presente no nosso corpo. Então, é super compatível. Vocês estão vendo que ele não faz uma espumona, mas limpa super bem. E a pele fica zero ressecada, ó. Depois que eu tirei o produto, a pele fica com uma sensação muito delícia. O segundo produto é um tônico renovador. Eu já falei pra vocês que é uma linha enxuta de três produtos pra facilitar nosso skincare. E também, é coativos que realmente vão fazer diferença, né? Tem vitamina C e também tem ácido glicólico. Gente, se você tem poros dilatados, o ácido glicólico a 5% ele é ótimo. Porque ele vai diminuir esses poros. Principalmente aqui, ó. Os cravinhos do nariz, tá? Fica a dica pra vocês. O ácido glicólico é muito bom pros cravinhos do nariz. O tônico, uma dica, na hora de você aplicar, não é pra você passar no algodão, assim, ó. Eu fazia isso, gente. Eu passava o tônico no algodão e fazia isso aqui, ó. Esfregava o meu rosto. Você tá limpando o rosto? Você não tá limpando o rosto. Você quer aplicar o produto. O tônico, ele vem pra reequilibrar o pH da nossa pele. Depois que a gente mexeu ali no pH com o agente limpante, que é o sabonete, o gel, enfim. Então, o tônico, ele vai vir pra reequilibrar esse pH. Devolver tudo ali pra nossa pele. E dar uma renovada, que é a questão desse tônico aqui, que é renovador. E o ácido glicólico, que vai fazer ali suas funções. Então, você vai aplicar o produto tanto no algodão ou na palma da mão. Com o algodão, você vai fazer isso aqui, ó. Isso daí que vocês estão vendo. Eu tô aplicando tônico depositando na minha pele. Porque eu quero que minha pele absorva esse produto. Eu não quero limpar. Eu já limpei minha pele. Ou, o que eu acho mais fácil, é você aplicar na palma da mão. E, ó, vir dando batidinhas, depositando esse produto na sua pele. De primeiras impressões, você vai sentir a sua pele já levemente mais luminosa, tá? Que é um dos benefícios da vitamina C. De curto a médio prazo, ela deixa a pele mais iluminada, mais brilhosa, mais uniforme. E a longo prazo, que é isso que a gente quer, aumentar a elastina e o colágeno da nossa pele. E também prevenir, eu diria que é o bom envelhecimento. Ela vai prevenir o aparecimento de linhas finas. Então, quer dizer que se eu usar a vitamina C, eu nunca vou ter ruga. Não tô dizendo isso, porque a gente envelhece, é um processo natural. Mas a gente vai ter em menor quantidade. Vai demorar mais tempo pra isso acontecer, porque a gente tá usando ali produtos que vão estimular o colágeno. Gente, depois dos 25, o colágeno, ó, faz isso aqui. Então, a partir dos 25 anos que a gente começa a usar esses produtos pra estimular colágeno. E ter aí um bom envelhecimento. O terceiro produto é o Serum Booster, que tem nanovitamina C a 10%. E, gente, um grande fator desse Serum aqui é que ele não deixa a pele oleosa, tá? Geralmente, as vitaminas C tendem a deixar a nossa pele mais oleosa. Tem gente que não usa por conta disso. E essa vitamina C aqui não deixa a sua pele oleosa, muito pelo contrário. Então, uma nanovitamina C é uma vitamina C estabilizada, que vai entregar ali o máximo que ele tem de potência da vitamina C pra sua pele. É um Serumzinho mais aquoso, ó. Tá vendo? A pele absorve rápido. Quanto menos grosso e pesado o produto, mais a sua pele consegue absorver. Você já vai sentir a sua pele levemente mais luminosa, mais brilhosa. Eu amei. É uma textura refrescante. O cheirinho dessa linha não é forte, mas é um cheiro, assim, de vitamina C. Leve. Sabe? Bem, bem gostosinho mesmo. A embalagem é uma embalagem de Frasnaga. Eu amei, gente. Tem 30 gramas aqui. E você consegue usar até a última gota, porque você consegue, ó... Eu não vou apertar, senão vai sair tudo aqui, né? Mas você consegue usar até o final, que dá pra apertar. Eu amei o aplicador, o dosador aqui. Ele não desperdiça produto. Então, ó, tá aberto o produto, ó. Se eu não apertar, não sai, tá vendo? Apesar dele ser mais leve. Dicas. Quando que eu devo usar e como eu devo usar a vitamina C? Vamos fazer uma rotina ali de manhã. Você vai limpar a sua pele. Primeiro passo. Segundo passo, você vai tonificar pra reequilibrar o seu pH. Terceiro passo, você vai passar o Serum Booster. E os próximos passos é a sua rotina normal. Ah, eu vou passar um hidratante, vou passar um creme antirrugas. E por último, nunca, nunca usem vitamina C sem protetor solar, tá bom? Então, a vitamina C, o booster, vai ser o primeiro produto que você vai aplicar na pele. E o protetor solar último é tipo um sanduíche que você vai montar. Vitamina C, aí depois hidratante, depois um outro produto que eu uso. E por último, protetor solar. Nunca usem vitamina C sem proteção solar. Nunca saiam sem protetor solar. Mas fica o alerta aqui, tá bom, gente? Pra gente não causar nada na nossa pele. Essa linha aqui tem o selo Gabrielinha de aprovação. Ela é gostosa de usar, ela é cheirosa. Ela realmente deixa a sua pele com uma sensação, gente. Delícia. Eu não falei pra vocês, mas o Serum, ele tem ácido hialurônico, tá? Então você vai sentir a sua pele hidratada. Sem aquela sensação oleosa. Então assim, Vizela, vocês estão de parabéns. Nós temos um cupom de desconto de 15% que é o Gabi15. Eu vou deixar aqui na descrição junto com o meu link, tá bom, gente? Então assim, ó. Pode comprar de olhos fechados. Quer dizer, eu indico de olhos fechados. Vocês comprem de olhos abertos. Né? Piedona, né, amigas? Temos o selo Gabrielinho de aprovação. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!